Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Giovana Vlasic, tenho 26 anos, sou autista e você está no Vivendo no Espectro. Gente, hoje estamos com um vídeo muito pedido lá no Instagram, então antes de mais nada, eu já vou pedir pra você me seguir nas minhas redes sociais. Os arrobas estão aqui e os links estão na descrição, então me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal que eu sei que tem gente me assistindo que não é inscrito, compartilha com os amigos, me ajuda a divulgar o meu trabalho e bora! Gente, já é bem tarde da noite, eu até apaguei as luzes, deixei só essa luz da frente e a árvore pra ficar melhor, mas mesmo assim ainda tem bastante barulho na avenida, então eu peço desculpas. Eu espero que o microfone esteja pegando bem minha voz. O vídeo hoje é sobre autistas, pessoas com deficiência e mercado de trabalho. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e muitas pessoas mandaram muitas perguntas, até com o meu óculos aqui pra conseguir ler, com a minha colinha aqui, e eu vou tentar responder todas, mas foram bastantes perguntas mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é falar um pouquinho como eu trabalho, qual é a minha profissão e como que eu consigo lidar com a vida profissional sendo autista. Bom, eu sou professora de música e sou musicista, então eu ganho pra dar aula de música, mas também ganho pra tocar. Tocar em orquestra, em casamentos, em alguns eventos, por exemplo, agora vai chegar o Natal e eu recebo pra tocar em eventos de Natal. Então, esse é o jeito que eu ganhei a minha vida. O que acontece? Eu já tive algumas experiências trabalhando em restaurante, como garçonete, e aquela pessoa que lava louça, e foram péssimas as minhas experiências. Eu já cheguei a parar no hospital, mas eu não sabia do autismo, né? Então, eu até me senti uma pessoa super fraca e, nossa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu trabalho com música desde os 16 anos, remunerado, né? E agora que eu preciso levantar uma grana, eu não consigo fazer um simples trabalho. Olha a minha higienidade, né? Tinha que era simples. Então, eu me senti mal por um tempo e comecei a investir cada vez mais, aí fui pra faculdade, fui investindo na música. E muitas pessoas me perguntam, Giovana, como é ser professora e ser autista? Bom, gente, eu já trabalhei em sala de aula com muitos alunos, mas atualmente eu trabalho numa escola e o máximo de alunos que eu tenho é em torno de 10 a 15 alunos numa única turma. Eu tenho uma turma só com 20 alunos, mas algumas turmas têm 7, 10 alunos e a maioria das minhas aulas são individuais. São aulas de instrumentos, uma pessoa, ela vai fazer aula comigo, por exemplo, de bateria. Então, é eu e o aluno. Aula de violão, eu e o aluno. Entendeu? Aulas de teoria musical, eu e o aluno. Tanto online quanto presencial. Então, por ser só eu e o aluno, eu tenho poucos estímulos. Eu tenho que interagir com menos pessoas, então eu consigo lidar bem com essa situação. Quando é turmas grandes, a maioria das vezes são crianças e eu lido bem com crianças, porque a interação com crianças é diferente com adultos, porque o adulto vai usar... Nossa, hoje eu tô... O adulto vai usar figuras de linguagem, ironia, sarcasmo, duplo sentido, coisas que eu tenho dificuldade. E eu vou tentar sempre parecer normal. Com criança, não. A criança é literal, a autista é literal. A criança vai perguntar o que dá na telha, então com a forma dela, que vai a pergunta possivelmente vai ser bem literal. Então, eu vou conseguir responder de forma bem simples e objetiva. Então, eu consigo lidar muito bem com as crianças. Então, quando as turmas são grandes, elas são a maioria criancinhas de 6 até no máximo 14 anos. Então, lido super bem. Fico cansada depois? Não quer dizer que eu não tenha uma crise. Eu fico cansada sempre depois das aulas. Já tive crises sensoriais depois das aulas, mas é sempre depois. Eu, graças a Deus, nunca tive uma crise na aula. E se tiver, gente, tá tudo bem. Se você do outro lado tá se sentindo frustrado porque talvez teve uma crise sendo professora, tá tudo bem. Você só tem que começar ou com a ajuda de um profissional, um médico, né? Ou mudando a sua rotina. O que você pode fazer pra evitar aquela crise? O que eu faço pra evitar crises? Primeira coisa, os dias que eu tenho aula com muitos alunos, dificilmente eu vou ter crise com aula com um único aluno. Porque, como eu disse, é pouca interação, eu consigo focar bastante, é bem tranquilo. No meu caso, eu fico cansada depois, quando eu tenho muitas aulas seguidas, mas eu consigo lidar bem pela questão de ser uma única pessoa. Agora, quando é muitas crianças, o que eu faço? Colocar, naquele dia, tentar colocar só as aulas. Sem outras coisas, tipo aula de faculdade ou outras coisas que vai aparecendo. Eu tento deixar aqueles dias específicos pras minhas aulas com muitos alunos. Eu tento dormir muito bem. Claro que não é sempre que eu consigo, mas eu tento me cansar no dia anterior pra realmente dormir bem nesse dia. Eu me alimento, gente. Alimentação é a chave do negócio. Teve uma moça autista também que veio falar que tava com problema com a turminha dela. E eu falei pra ela, se alimenta e faz um teste. Ela fez o teste, ela começou a se alimentar e falou que mudou completamente o tanto que ela melhorou, sabe? Então, eu tento evitar o estômago vazio. Por quê? Estômago vazio, ele acarreta crise sensorial. Porque fome é sensorial. Se você tá com fome, você começa a desregular. Então, eu sempre como. E como bem, tá? Eu não fico fazendo miséria. Tipo, de quinta-feira eu tenho duas aulas com crianças, né? Com uma turma de 20 crianças e outra com 10 crianças. Então, assim, eu como o café da manhã, top. E o almoço, às vezes, eu até repito. Eu fico mesmo, tipo assim, prato de pedreiro. Prato de pedreiro. Tem que estar bem alimentada pra, pelo menos, uma parte sensorial eu já elimino. Já, tipo assim, ó. A fome não vai acontecer nada. Quando eu entro em sala de aula, que é muito aluno, primeiro eu tento ficar antes de entrar na sala quietinha. Respirando. Tento pensar em tudo que eu vou falar. Tento pensar nas coisas que vão sair errado. Porque trabalhar com criança, você prepara uma coisa, mas pode mudar tudo na hora. E a autista não lida bem com o improviso. Então, eu tento pensar até nas coisas que podem dar errado. Por exemplo, eu preparei a atividade A. Comecei a fazer a atividade A e as crianças não renderam. Então, eu tenho a B e a C. Duas atividades extras pra conseguir me sair numa situação em que as crianças não se adaptaram. Entendeu? Então, eu tento me preparar completamente pra todos os tipos de situação. Mas, claro que tem situações que tem algum problema. E aí, a gente fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E uma coisa bacana é o tempo de experiência. Tipo, já faz muitos anos que eu trabalho com música. Que eu sou professora desde 2013. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 28 anos sendo professora. Então, eu tenho registrado muito na minha cabeça várias situações. E elas se repetem. É cotidiano de sala de aula. Então, sempre quando uma situação se repete, eu falo, opa, eu acho que eu já passei por isso. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Fiz isso. Aí, o que acontece? Depois, eu pego... O que me deixa um pouquinho pior é o ônibus. Eu fico muito mal em ônibus. Mas, agora eu ando com a minha carteirinha. Então, eu uso o banco preferencial. E vou sentada. Tento ficar menos perto das pessoas. E aí, quando eu chego em casa, aí sim, vem toda aquela... Aquela... Pá! Aquele negócio todo em cima de mim. Aí, eu tomo um banho. Vou assistir uma série que eu gosto. Vou comer uma comida que eu gosto. E vou ficar calma e fazer as coisas sem ter que interagir. Tipo, as coisas que são digitais mesmo. Tipo, escrever alguma coisa que eu tenho que escrever da faculdade. Ou mesmo das aulas. Editar vídeo. Coisas tranquilas. Mas, quando eu chego, por exemplo, eu chego 3 horas da tarde. Eu fico até umas 5 horas. Umas 2 horas, assim. Tomei banho. Comi. Vou assistir um pouco do meu seriado pra me regular. Se você não tem esse tempo. Porque, agora no fim do ano, eu tenho esses intervalos maiores. Você tenta... Tacar isso pra depois. Fala, tá bom. Assim que eu chegar em casa. Então, eu chego em casa, tipo, 7 horas da noite. Então, tá. Então, eu vou chegar em casa. E nesse dia que eu fiquei muito sobrecarregada. Eu vou descansar completamente. Beleza? Esse é o jeito que eu lido com a minha vida. Então, o que que acontece? Eu escolhi... Eu tentei ao máximo fazer com que eu pudesse ser autônoma. Porque aí que vai começar a entrar a questão do vídeo aqui. Você trabalhar em empresa, em loja, em supermercado, enfim. Sendo uma pessoa deficiente, sendo autista, é complicado demais. Não por você, mas é pelas pessoas. Então, a dica que eu dou primordial é... Tenta ser autônomo. Ou abrir sua lojinha. Cara, eu acho que tem um Instagram. Consegue abrir uma lojinha no Instagram? Eu até abri uma lojinha. E vou deixar o link da minha lojinha aqui, tá? Semi Joia. Então, você abrir uma lojinha. Ou você começar a vender alguma coisa que você sabe fazer. Eu faço bonequinhos de biscuit. Eu já vendi coisinhas de biscuit. Eu gosto de desenhar. Já consegui vender desenhos. Então, pega alguma coisa que você é bom. Porque autista e hiperfoco, em algum momento da sua vida, você teve hiperfoco. Ou está em busca de alguma coisa. Tenta fazer disso dinheiro, tá? Então, a minha dica é de tentar ser autônomo. Como eu sou professora, eu faço música. Eu tento ter os meus alunos particulares. Para não ter que me vincular. Eu dou aula em escola. Mas falo para não ter que me vincular em empresas, por exemplo, grandes. A não ser que essa empresa esteja disposta a fazer adaptações para que eu consiga trabalhar. E aí rola super bem. As escolas que eu dou aula é tranquilo. Mas, caso eu precise de alguma coisa, eu vou chegar na diretoria e tentar conversar. E a gente vai vendo como funciona. Então, deu para entender mais ou menos como funciona? Como que é o meu sistema? Eu sou autônoma porque eu consigo fazer os meus horários, os meus intervalos para me regular. O meu tempo, uma hora de aula. Eu sempre deixo, pelo menos quando tem aulas seguidas, nem que for 10 minutinhos entre as aulas. Porque eu preciso desse tempo para ir no banheiro beber água e para me regular. respirar, respirar fundo e aí dar o tic que agora é outra pessoa e agora eu preciso interagir com uma outra pessoa e dar essa aula. Tá? E aí vamos para as perguntas. Gente, eu não sei se os vídeos que eu faço são bem entendíveis. Eu tenho tanto medo de falar e não conseguir fazer vocês entenderem. Pergunta da 023 Nath. Como lidar com crises no trabalho? Graças a Deus eu nunca tive crise no meu trabalho. Mas eu já tive momentos de entrar em shutdown. Tipo, acabou a minha aula e eu começar, tipo assim, a ficar fora do ar. Isso numa escola que eu trabalhei. E eu fiquei, tipo... Aí eu pedi ajuda. Eu falei, ó, não estou passando bem. Pode me ajudar? Ou pode iniciar ali para mim? E daqui a pouco eu entro e aí eu vou tentando me regular, vejo o que está acontecendo. Então depende muito da crise que você tem. Crise sensorial, shutdown, depende de como é. As únicas que eu já tive foi shutdown. Foi quando a pressão já vai caindo, você vai entrando meio que numa órbita, assim, até regular novamente. Mas crise, crise, eu já tive em casa, mas não no trabalho. Ela também falou sobre... Você fala que é autista no trabalho? Essa é uma pergunta bem polêmica. Eu vou ser bem sincera com vocês. Não. Eu não chego, mas isso vai de pessoa para pessoa, tá? Como eu sou professora e as pessoas já vão direto me contratar pela minha... Tipo assim, ah, eu preciso de professora tal, tal, tal. Hoje em dia, com o canal e o Instagram, muitas pessoas já estão sabendo. Mas tem escolas que eu trabalho que eu não falo. Tipo, é algo que eu não chego falando, e aí, beleza, meu nome é Giovanna e eu sou autista. Igual eu faço aqui no canal. Não. Só se eu achar necessário. É o que eu falei. Você precisa de adaptações? Como eles vão lidar com isso? Então, eu sempre falo que é bom a gente dar uma sondada no ambiente para ver como as pessoas vão lidar com isso. Porque, infelizmente, tem muito preconceito. Como eu escolhi minha profissão? Foi tudo muito natural. Eu comecei a fazer música como terapia ocupacional, porque a minha mãe não sabia mais o que fazer comigo. E uma coisa foi ligando a outra e eu fui tocando, eu fui gostando e a música sempre foi o meu escape. Foi uma forma de eu conseguir me comunicar, foi uma forma de eu conseguir regular e um hiperfoco que é para a vida inteira. Sou apaixonada por música. Aqui, ó, uma pergunta interessante. Você enxerga... É do Ike N. Não sei falar o nome dele. Você enxerga com convivência de hierarquia no trabalho? Gerente, dono para quem está no espectro? Eu, Giovanna, sim. Eu sei exatamente quem manda em mim, quem que eu tenho, quem que é meu subordinado, quem que está acima de mim. Então, isso eu não tenho problema. Eu enxergo muito bem. Sou cabeça dura, mas eu enxergo bem e consigo lidar com isso tranquilo. Isso aí não tem problema, não. É muito difícil eu conseguir trabalho, porque eu não tenho facilidade para interagir. O que faço? Foi o que eu falei na parte que eu estava falando da minha experiência. Primeira coisa, o que você sabe fazer? Eu não sei se a pessoa está tocando aqui, acho que está tocando, se eu não me engano. Cariele Almeida. Não sei se está tocando violino aqui, estou sem óculos. Primeira coisa que eu vou falar para você é ou procurar vagas que são específicas para autistas ou pessoas com deficiência. Que aí essas vagas, elas têm por lei, obrigação de incluir você com a adaptação que você precisa. Ou procurar uma profissão que você não interage. Por exemplo, tem muito mercado de trabalho para autistas na parte de tecnologia. TI, informática, porque a gente lida muito bem com sequências, com números, códigos. E trabalhar no computador é maravilhoso, porque a gente não interage tanto com pessoas, seres humanos. Tá? Ou, uma outra dica que eu dou é você tentar ser autônoma. De alguma forma. Ou vender o seu tempo como professora, como desenhista, fazer algum artesanato, abrir uma lojinha. Então, também é uma boa forma, porque aí é você, sua própria dona. Você pode até interagir com clientes, mas é por WhatsApp, é tranquilo, né? Aquela interação pessoalmente. Então, eu acho que essa é uma boa ideia. Aqui, ó. A Joyce, ela me perguntou muito sobre trabalho, né? Quais são as limitações do dia a dia que eu posso colocar no meu currículo? Currículo é uma coisa bem complicada. Inclusive, alguém até me perguntou aqui se devo colocar se sou autista e pessoa com deficiência no currículo. Eu não coloco no currículo se não for uma vaga específica para autistas e pessoas com deficiência. Por quê? Infelizmente, esse é o trabalho de nós ativistas nas redes sociais. Mudar a mentalidade da sociedade. Mas, infelizmente, existe uma coisa chamada preconceito. E o preconceito, quando bate o olho no seu currículo, você vai ser jogada de lado. Então, eu, Giovana, não coloco a princípio, se a vaga não for específica para autista e deficiente, eu não coloco que sou autista. Eu vou lá e aí, se for necessário, dependendo, aí sim eu vou falar. Que nem eu fiz entrevista numa escola e eu deixei bem claro. Sou dislexista e sou autista. Não coloquei no currículo que eu mandei, eu falei na entrevista de emprego. E rolou, só que acabei não ficando lá. Até porque eu ia dar aula até para uma outra criança deficiente, com deficiência visual, né? E aí eles até gostaram do meu perfil, por isso que eu falo. Na hora poderia causar um susto, mas quando começou a desenvolver a conversa na entrevista, eu falei, bom, eu acho que eu posso falar que eu sou autista. E aí eu falei e acabou dando certo, mas pode não dar certo. Então, é uma coisa, infelizmente, muito delicada. Então, é o que eu falo para você, Joyce. Se a vaga for específica, você coloca suas limitações em observação. Com certeza na internet e no YouTube deve ter como montar um currículo para pessoa com deficiência. E aí você vai ver as indicações. E nas vagas específicas para autista e deficiente, tem lá explicando o que você tem que apresentar e tudo mais. E aí você pode falar, talvez não no currículo, mas na hora da entrevista, porque você já vai direto para uma vaga específica. Tá bom? Como arrumar um emprego se não consigo passar por entrevistas? É a garota neuroatírica. Então, vai ser o seguinte. O que é que te barra na sua entrevista? A primeira coisa, você precisa saber o que é o seu currículo não está sendo aceito. E aí você nem chega a ser chamada para a entrevista. Então, a gente tem que mudar o seu currículo e mudar as vagas que você está pedindo, talvez. Ou ir direto para uma vaga específica, com pessoa deficiente ou autista. Ou então mudar a forma. Porque um currículo, até de uma pessoa que não tem deficiência, que não tem autismo, o currículo precisa ser muito bem feito, né? Porque a gente sabe que currículo pega um pouco, né? É complicado. Até com pessoas que... Neurotípicas. Agora, se você me dizer assim. Não, Giovana, eu sou chamada, mas na hora da entrevista eu não consigo passar dela. Aí eu vou falar para você, talvez, procurar um psicólogo e detalhar para esse psicólogo. Ainda mais se você for autista, né? Porque eu acho que é. Porque aqui é garota neuroatípica. E detalhar para o psicólogo o que acontece na hora da entrevista. Aí ele sim vai poder te ajudar. Porque aí pode ser gatilhos, pode ser na interação, que está tendo problema, né? Tipo, na hora que a gente trava, entra numa crise ou sei lá. Não consegue interagir, se comunicar. Então, a dica primordial que eu vou falar para você. Se for nesse ponto, durante a entrevista, você não ser escolhida, você ir mal, eu vou sugerir que você procure um psicólogo que vai te ajudar. Um psicólogo comportamental para te ajudar a saber o que fazer durante uma entrevista, tá bom? Então, eu espero muito que você consiga passar de uma entrevista. Se conseguir, eu quero muito saber, porque eu vou ficar muito feliz. E essa é a dica que eu dou para você, tá, gente? Deixando bem claro, gente, eu falo a partir das minhas experiências. Eu não sou psicóloga, eu sou uma autista. E cada autista tem uma vivência diferente. Na carteira de identidade e de trabalho, tem que estar escrito deficiente? Boa pergunta, quer ver? Essa pergunta cai na pergunta da... Quem falou para mim foi a Lu. E tem uma outra pessoa aqui que me falou assim. Preciso incluir na minha CNH que sou autista? Eu vou responder essas duas perguntas juntos. Da CNH e da carteira de identidade. Quando eu fui pesquisar as perguntas de vocês para o vídeo, eu descobri que quem tem CNH precisa se mudar na hora da renovação ou quando vai tirar a CNH. Eu tenho CNH e na CNH a única coisa que tem é que eu uso óculos. Mas como eu descobri agora que eu sou autista, então eu sou obrigada na próxima renovação colocar o meu laudo de autismo, sim, de pessoa deficiente na minha carteira de trabalho, na minha CNH. Na identidade você pode ou não fazer, porque agora tem as carteirinhas, né, de identificação. Eu tenho carteirinha de identificação autista e não identidade. Então, você pode andar com as duas juntas. Agora, a CNH é obrigada. Então, você vai passar por psiquiatra e neurologista, aí você sendo aprovada, aí você faz os testes normais da renovação de carta, que é bem tranquilo, que vai no médico e tudo mais. Mas, pesquisando, quem me perguntou foi a Mel. Então, sim, nós precisamos e somos obrigados a colocar. Somos pessoas com deficiência na nossa CNH, tá bom? Aqui, a Lu também perguntou assim, e se os autistas que não conseguem trabalhar têm direito a alguma coisa sendo casado? É o seguinte, Lu, autista com laudo comprovado, tá? Tem direito a um valor do governo, do INSS. Qualquer autista, independente se casado, se é criança, se é adulto, se é idoso, você tem direito. Só que é o seguinte, vou ser bem sincera. Primeira coisa, você... Qualquer coisa no INSS é complicado. Você tá morrendo e eles não querem te aposentar. Primeira coisa, você vai ter uma porrada de documentos. Você tem que provar que, se eu não me engano, tem que ser meio salário mínimo pra cada pessoa. É assim, é um valor muito baixo, muito baixo mesmo, que é até difícil de se viver desse valor hoje em dia, que você tem que comprovar que você ganha, que a sua família ganha, né? Renda per capita. É muito difícil conseguir esse valor, mas se você tiver um advogado, se você ir atrás, tudo bonitinho, você consegue sim um valor. Eu acho que é um salário mínimo, não me engano. Porque você vai lá durante essa entrevista toda do INSS, vai comprovar que você não consegue trabalhar por ser autista e aí você tem esse valor pra receber. Tá bom? Então sim, tem direito sim. Quando for... Ah tá, autista pode trabalhar em qualquer lugar? Tecnicamente, sim. Agora, se consegue, não. Por exemplo, uma autista... Eu não consigo trabalhar na Boticário, porque eu ia ter uma crise só de passar na frente, com aquele tanto de cheiro. Então, meu marido também é assim. Então, depende muito. Depende do quanto você consegue mascarar, se você vai dizer que é autista, se você consegue trabalhar ali numa boa sem adaptação. Mas, tecnicamente, você pode trabalhar. Tá? E se for contratado, tem que levar laudo? Eu imagino que você tem que levar laudo se for uma vaga específica pra autistas, tá bom? Ou se você chegar na escola que você trabalha, que eu sei que você é professora, né? E falar que é autista e eles pedirem um laudo, aí é uma coisa pessoal, que aí você lê pra diretora e conversa com a pessoa. Tá bom? Aqui, ó. Quais são os direitos dos autistas em um emprego? Primeira coisa são adaptações. Você... Pra você ter direito, direito às adaptações, tem que ser uma vaga específica pra pessoa com deficiência, pessoa autista, tá bom? Ou um lugar que esteja de mente aberta pra te acolher, tá bom? Por exemplo, se a sua escola te acolher... Nossa, gente, meu pé dormiu. Se a sua escola te acolher e reconhecer, ver que você é autista e for super... ter empatia por você e tiver afim de fazer adaptações que você precisa, perfeito. Mas quando a vaga é específica, você tem direito às adaptações que precisa ser pra você. Tá bom? E aí, cada autista tem um tipo de adaptação diferente. E aí, na hora da entrevista, na hora de te contratar, você vai ser... Vai conversar sobre isso. Sou mãe guerreira, né? A Renata, ela perguntou como reduzir a jornada de trabalho para não ter crise. Aí é o seguinte, volta naquele negócio. É uma... Uma vaga específica? Se for uma vaga específica, tem autistas que trabalham apenas duas horas por dia. Mas é uma vaga específica pra autista. Agora, se você, por exemplo, trabalha num outro lugar que as pessoas já sabem o que você vai falar que você é autista e precisa de uma diferença, aí você fica a tratar com o seu patrão, com o seu chefe. Aí é vocês dois que tem que chegar num acordo. Tá bom? A Leandra perguntou na vida profissional a gente topa com todo tipo de gente, inclusive quem não sabe de nada. Como eu lido? Eu não lido. Eu tenho problemas, eu faço o caio da samambaia e antes eu já fui muito turrona de bater de frente com muita pessoa só pra poder... Tipo assim, meu, não é assim que funciona. Depois que eu descobri meu diagnóstico, você acredita que eu fiquei uma pessoa tão plena? Sério, as pessoas veem que eu mudei porque eu não quero mais ficar discutindo, porque eu sei que isso faz mal pra mim enquanto a pessoa tá lá com a cara lavada bem. E aí eu estou com crise, eu estou me desgastando. Então deixa a pessoa falar. Tenta explicar, tenta conversar. A pessoa, a primeira vez já, a pessoa não deu trela, é uma pessoa ignorante, deixa a pessoa falar, faz cara de samambar e segue sua vida. Como professora, você vê dificuldade em conseguir alunos pelo fato de preconceito? Olha, faz pouco tempo que eu revelei que eu sou autista, principalmente nas redes sociais, que eu já comecei, né, dando uma patada no mundo. Fui falar logo pra quem? Pra rede social. Nós somos 3.500 pessoas naquele Instagram. Vamos me seguir, gente, pra gente chegar a 4.000. E, olha, se teve preconceito, eu não sei. Eu realmente não sei se aconteceu algum tipo de preconceito. Então eu não sei te falar. Mas acho que com certeza rola, porque preconceito rola em todos os lugares. Aqui, Joyce, se o laudo médico precisa estar anexado ao currículo antes mesmo de ser chamado, volta naquele mesmo assunto, né, só se for uma vaga específica, só se você quiser. Então, caso contrário, se você não falar que é autista, se você falar que, né, segue o baile, não precisa anexar nada. Bom, gente, foram muitas perguntas. Ainda tem pergunta, tem uma pergunta maravilhosa que eu tenho que responder sobre autista e concurso público. Mas, pro vídeo não ficar muito longo, e eu sei que tem muito autista que me assiste e não vai suportar tanto tempo escutando a minha voz, às vezes assiste o meu vídeo até mesmo picado, então eu vou fazer parte 2 desse vídeo e vou falar mais sobre, que aí eu não vou falar sobre mim, vou falar só sobre trabalho e autismo. Ok? Então, um beijo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado. qualquer dúvida que surgiu durante o vídeo, escreve aqui nos comentários, tá bom? Me segue nas redes sociais, vamos rumo aos 4 mil seguidores e aqui, ó, falta tão pouquinho pra gente bater 500, 500 inscritos no canal e a gente ter a meta aqui, dobrar, ó, ser mil inscritos, gente, aqui é uma coisa que eu quero poder monetizar e também fazer uma fonte de renda. Então, ó, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e a parte 2 vem semana que vem! Tchau! 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 Tchau, tchau.